Salve galera, aqui é Rodrigo Ragabashi em mais um comentando o RPG é um quadro que eu comecei semana passada em que eu vou comentar os livros de RPG que eu estou lendo que nesse momento é o suplemento anarco do vampiro a máscara quinta edição e para alguns é anarquistas mas nesse momento em que eu tô lendo e traduzindo ao mesmo tempo eu estou traduzindo como anarco e essa e essa esse dilema de anarco e anarquista eu deixei no vídeo da semana passada quem quiser conferir pode dar uma procurada nos meus vídeos ou olha aqui na descrição do vídeo que eu tô deixando já o link para você já ir direto no vídeo ver qual é essa polêmica entre anarco e anarquista mas deixando essa polêmica para trás que é uma coisa só minha eu que optei adotar essa tradução vamos aos meus primeiros comentários e impressões desse suplemento que foi lançado alguns meses depois do lançamento do quinta edição de vampiro a máscara bom inicialmente eu devo dizer que esse suplemento esse livro anarco ele é dividido em sete partes a primeira parte a introdução onde naturalmente é feito uma prévia de do que são os anarcos e mas eu dou destaque num trecho muito interessante em que ele deixa é comentários sobre coisas bem principais sobre ser um anarquista tipo o que nós somos o que são os humanos para os artistas o que é sábio para um anarquista e agora o que fazer então ele fala num em algumas poucas páginas como o anarco deve se comportar nesse cenário de vampiro a máscara na segunda parte é o título é noite dos independentes onde através de vários relatos é em primeira pessoa de anarcos incônicos ou desconhecidos do cenário sobre as regiões ao redor do mundo onde tiveram e tem influência dos anarcos é muito é a maior parte do livro é esse capítulo eu acho que dá uns 70 por cento só isso do livro é desse capo dessa parte do livro e são relatos muito interessantes muito legais onde cada personagem cada figura incônica ou não faz um relato de uma visão de algum evento do movimento anarco ou de alguma situação que teve o movimento anarco envolvido é bem interessante bem legal e vocês vão ver que na maioria das vezes que eu fizer um vídeo sobre esse livro vai ser falando dessa parte a terceira parte já é o o título é os clãs livres que é falando sobre o os integrantes do movimento anarquista ou seja os clãs que participam do movimento anarco aí fala dos brujá dos gangrel que agora oficialmente fazem parte da do movimento anarco fala também dos kaitif e dos sangue fraco que a partir dessa edição estão sendo chamados de dos bor e eu estou traduzido como nascido do crepúsculo vamos ver se lá na frente o pessoal encontra uma palavra melhor para dos bor mas por enquanto estou usando nascido do crepúsculo que se refere aos sangue fracos a quarta parte do livro fala dos clãs traidores que tem a ver com aqueles clãs que são da camarila mas que é mas são aqueles dissidentes do clãs da camarila e foram para o movimento anarquista fala dos tremendo esperato mau cabelo ventro e é isso que foram para o movimento anarquista então eles são tratados como traidores a quinta parte já fala especificamente do ministério que é o terceiro clã que compõem a estrutura base do movimento anarco que é junto com o que fazem junto com o brujá e o gangrel e esse terceiro clã ministério é na realidade os seguidores de sete que devido a alguns eventos entre a eclosão da segunda é da segunda inquisição acabou gerando um conflito com a camarila e o ministério acabou migrando para o movimento anarco compondo a base de clãs do movimento então esse capítulo é para falar um pouco da do ministério para o pessoal poder jogar com esse clã a sexta parte é o algoritmo de resposta que é onde apresenta uma metodologia de abordagem narrativa para quando os personagens dos jogadores que tem o perturbado alguma área dominada ou vigiada por outras organizações como redes criminosas cortes da camarila outros domínios anarcos ou até a segunda inquisição então é nessa parte eles fazem uma exemplificação de como eles recomenda o narrador lidar com uma citação como essa e na sétima e última parte é apresentado é camadas de conhecimento que no livro do v5 eles chamam de lore sheet eu tô denominando ou pelo menos eu estou traduzindo como camada de conhecimento é assim como foram apresentados várias camadas de conhecimento no 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 nível básico da quinta edição nesse do 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 anarco está trazendo mais camadas de conhecimento específicos para quem vai jogar com personagem anarco então são essas as sete partes que vem nesse suplemento do movimento anarco então vou começar fazendo os meus comentários como eu disse que a grande maioria vai ser da segunda parte que é noites dos independentes então eu não vou conseguir ler todos até porque eu não consegui ainda ler e traduzir tudo é de um pouco mais de 200 páginas agora que eu tô chegando na página 50 então já deu para avançar alguma parte então vou ler alguns e semana que vem deveria ler outros deve levar uns 3 ou 4 vídeos falando de todas as partes sub partes dessa parte que fala das histórias contadas por anarcos e a primeira tem o título de de monstros do passado recente nesse relato ele é feito por um gangrel de nome rudy é tem um tem um trecho no 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 quinta edição que é uma camada de conhecimento no que no quinta edição que fala sobre rudy que é relatado que ele é um dos grandes líderes é do movimento anarco na europa mais especificamente de copenhague na dinamarca e que ele tá se tornando uma preocupação grande para os príncipes da camarila na europa anciões e príncipes da camarila então esse primeiro ponto é contado pela visão de rudy e eu devo dizer que o livro dos anos anarco faz uma confusão que no final do relato diz que o rudy é um brujá só que no no quinta edição ele aparece como gangrel é dito que ele é gangrel então houve um conflito aí eu acho que eles não fizeram uma checagem corretamente é de dizer que ele é um brujá mas na realidade ele é um gangrel gangrel anarco então é nesse trecho ele fala das perspectivas sobre um dos momentos mais famosos da recente história narco que é a morte do príncipe de los angeles dom sebastião que em 1994 é ele foi morto o salvador garcia que é deixa no ar assim se o salvador garcia foi ele mesmo que matou sozinho o dom sebastião ou ele teve a ajuda de outras pessoas então ele usa isso como exemplo sobre um questionamento que ele faz é que o o integrante do movimento anarco deve ser um questionador por natureza ele não deve acreditar completamente no que é dito mas sim absorver a informação e ir atrás do que é o que é verdade e o que é exagero ou até quem sabe quem é mentira ele dá um alerta para o leitor que até os anarquistas não devem ser totalmente levados a sério e que se deve checar a informação e aí ele finaliza esse trecho dando um recado muito interessante para o leitor é um recado para um personagem anarco acho que é para o leitor também que pode ser usado na nossa realidade atual em que ele diz o seguinte abre aspas uma tradução que eu fiz quando você escutar as histórias sobre a história anarco aplique as mesmas regras básicas que você deve seguir quando você lê o jornal quem está contando a história e qual é a sua agenda como a questão está sendo emoldurada quem se beneficia desta narrativa e claro nós sempre tendemos a acreditar naqueles com poder e desconfiar daqueles sem poder se você é um vampiro jovem tente manter este impulso tudo sob controle o poder nunca está do seu lado do caramba cara quando eu li esse trecho eu disse cara que show de bola amei eu devo dizer que eu tô amando ler esse suplemento dos anarcos e esse aí deu assim égua esse livro vai ser top de ler e realmente ele tá sendo muito top é um conselho não só para o jogador que vai jogar de anarco como pra vida devemos checar as informações que nos chegam e saber o quanto ela é verdadeira e o quanto é fictícia então fica esse recado do rudy ou gangrel segundo trecho do do desse desse capítulo o segundo trecho um título é a cidade do mar nesse relato o brujá salvador garcia que eu citei lá e comenta sobre cartágua olha aí cidade antigona cidade sonho dos anarcos e principalmente o uma marca do dos brujá para quem não conhece a história de carta cartágua e estiver com preguiça de pesquisar recomendo assistir os vídeos de lore de plan no canal segredos do narrador o cara faz um trabalho fantástico falando essas lor de cada plan e em vários vídeos e já ele já pautou essa questão de cartágua seja na visão dos malcavia no brujá e ventrú então dá uma checada no canal dele tô deixando o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá dar uma olhada no trabalhado do cara que é fantástico então é nesse relato salvador garcia fala da importância que cartágua teve e tem até hoje no imaginário dos anarcos da cidade perfeita para a existência vampírica onde os vampiros vivem abertamente entre os humanos e valendo de seu poder para criar a sociedade em que se deseja viver ele também comenta dos conflitos entre os ventrú do império romano e a sua influência na queda de cartágua que é a grande rixa entre brujá e ventrú que perdura até hoje que foram os ventrú que tiveram maior influência da queda de cartágua que era a cidade modelo dos brujá então segundo garcia a cidade de cartágua caiu mas a idéia se tornou imortal não só entre os burrá mas naqueles que com que segue a ideologia do movimento anarco então esse trecho é bem legal ele comentando sobre isso no outro sobre trecho de título olhando para tyler é vários vampiros anarcos fazem relatos sobre a presença e importância da brujá tyler na história do movimento anarco é vou dar aqui destaque para os pequenos trechos de cada um deles que falam sobre a tarde um deles é anteriormente conhecida como patricia of bolingbroke tyler lutou contra camarila antes dela ter sido oficialmente formada no caso aceita e representando um papel chave na revolta anarco original que é o grande evento que deu origem ao movimento anarco ela foi para a convenção dos espinhos em 19 em 1493 esteve presente na capitulação dos anarcos para camarila ou seja o os anarcos se renderam as propostas da camarila e se apaziguaram diante do cenário ou seja deixaram a grande revolta arrefecer mas ela foi aquela que se recusou a capitular tyler então viria a ser uma das responsáveis pela formação do sabá que seriam os anarcos dissidentes dessa dessa proposta que o movimento anarco se rendeu para camarila então disse dentes vieram a formar o sabá e tiveram tyler como uma das suas grandes referências os relatos nesse 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 subtrecho deixam a entender que tyler desapareceu do cenário por estar desgostosa com os caminhos que a sociedade vampírica tomou e que ela vaga pelas cidades anarco ela ronda pelas cidades porém no mundo das trevas fandom que é a concentração de informações que os fãs estabelecem do mundo das trevas é relatado que tyler passou um bom tempo em chicago onde adotou o nome de tyler como disse ela tinha o original mas foi em chicago que foi adotar o nome de tyler para ocultar o seu passado ela poder viver uma outra identidade mas que depois diante de uma ameaça feita por um bando sabá é de revelar a sua verdadeira identidade que era a a ex uma das fundadoras do sabá ela resolveu desaparecer de chicago e do cenário então é no que fala da quinta edição e do livro anarco ela tá desaparecida mas que de vez em quando ela faz uma aparição em alguma cidade anarco então é esse é um trecho que comentam sobre a tyler e é bem interessante e o último trecho que eu vou comentar aqui nesse vídeo de estando deixando os demais para semana que vem o título é primeira revolta anarco lembra que eu citei anteriormente que foi o primeiro movimento que levou a reunião deles para formar camarila na na convenção dos espinhos então esse aqui ele trata esse trecho ele trata sobre esse evento e é relatado por dali na caixa uma ideóloga revolucionária anarco francesa não identifica qual é o clã dela mas ela é dito que ela é uma narco francesa então é ela fala sobre a origem do movimento anarco que é a revolta narco e tem suas raízes na campanha da inquisição do século 15 é é que ocorreu a destruição de todas as criaturas que a inquisição visse como uma prole do diabo ou seja o que o movimento anarco ele ocorreu e com uma reação da 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 inquisição devastando a europa segundo a relatora diante da ameaça os anciões dessa época fugiram e se esconderam deixando os mais novos sobreviver e por conta própria ou seja os anciões com medo se esconderam se enfiaram em buracos e deixar os jovens se fudendo na mão da inquisição muitos morreram nessa época e aqueles que sobreviveram é sobreviveram a duras penas tiveram que ralar muito para sobreviver e se viram é é largados pelos anciões é após a inquisição quando a inquisição passou os mais jovens não estavam contentes em se curvar novamente para os príncipes covardes que estavam retornando dos esconderes lembra que eu disse que eles tinham se escondido se escondido então eles voltaram depois que a tempestade passou e resolveram botar a cara para fora portanto a revolta narco surgiu disso porra príncipes anciões mas vocês vão voltar agora que querem exigir mandar gente depois que a gente controla todo o cenário sobreviver depois dessa cagada a não não é assim não aí foi como nasceu a revolta narco que varreu a europa toda e ela teve alguns sucessos espetaculares ao redor da europa antes da revolta como eu disse os anciões se sentiam seguros em seu poder eles tinham tudo estabelecido a seu favor e podiam se permitir tratar suas crias como escravos então eles queriam trazer esse costume de volta logo a ideia de uma nova sociedade livre e justa para a nossa para a raça dos jovens floresceu aí naturalmente houve esse conflito que foi conhecido como a revolta narco porém para controlar essa revolta uma cúpula pacífica foi realizada na inglaterra em 1942 lembra anteriormente como eu citei é isso aí eis que veio a convenção dos espinhos que foi um evento para apaziguar o conflito entre os novos e os anciões ou seja entre o movimento anarco e aqueles anciões os príncipes e daí viria a nascer a camarila que eles viscerou o movimento anarco ou seja arrefeceu aquela revolta que existia e os líderes do movimento anarco traíram a causa porque foram seduzidos pelas concessões tomadas e por favores pessoais oferecidos a eles é então aqueles que se se sentiram traídos abandonaram e vieram a formar depois o sabá nos dias de hoje conseguimento da segunda inquisição o cenário voltou a se repetir os anciões estão saindo ou estão desaparecendo para quem ainda não é quinta edição já adianto é o chamado ou seja não é bem uma questão de de medo eles estão sofrendo um uma atração forte é sobrenatural para ir para o oriente médio para a guerra da geena então os anciões estão sendo retirados do cenário mas para quem não está acompanhando que são os ansilas e os neófitos e os novatos eles não têm ciência desse chamado então estão com a sensação de que estão sendo abandonados novamente então está voltando aquele sentimento da revolta anarco original em que eles estão sendo abandonados para os anciões e sendo abandonados ao seu a por conta própria para ter que lidar com a segunda aquisição por conta própria sozinhos só que aí ele deixa entender né nesse trecho que isso pode ser uma coisa positiva para os jovens porque estão ocupando o espaço que os anciões deixaram e eles vão poder florescer novamente permitindo com que o movimento anarco cresça dentro do cenário e se tornando um protagonista direto da camarela então esses foram as minhas primeiras comentários minhas primeiras análises desse suplemento anarco como suplemento do vampiro máscara quinta edição semana semana que vem trarei mais comentários para vocês e até a próxima